O croata Drajen Petrovic era um dos principais jogadores do basquete europeu nos anos 80, quando finalmente decidiu apostar em uma ida para a NBA. Uma escolha de terceira rodada do Portland Trailblazers no draft de 86, Petrovic chegou ao time para jogar a temporada 89-90. Sem muitas chances em Portland, no ano seguinte o sharpshooter foi trocado para o New Jersey Nets, onde sua carreira deslanchou. Em 92-93, na sua quarta temporada na liga, o camisa 3 de New Jersey ficou no terceiro time All-NBA, com média de 22 pontos e um aproveitamento de 45% da linha de 3 pontos. Infelizmente, como vocês devem saber, durante o verão europeu de 93, o jogador sofreu um acidente de carro e acabou falecendo ainda aos 28 anos de idade. Hoje, vamos ver o jogo onde Drajen Petrovic conseguiu a maior pontuação de sua carreira na NBA. Roda a vinheta! No dia 24 de janeiro de 93, o New Jersey Nets recebeu em sua casa o forte time do Houston Rockets, que vinha de uma sequência de oito vitórias consecutivas. Ficando 41 minutos em quadra, Petrovic acertou mais de 70% dos seus arremessos, converteu três chutes de três pontos e terminou a partida com incríveis 44 pontos. Apesar do meu time ser o derrotado, eu tive a felicidade de encontrar as imagens dessa partida para poder mostrar para vocês essa atuação histórica do armador croata. Os times titulares eram, pelo lado de Houston, Kenny Smith, Vernon Maxwell, Robert Ory, Odie Stort e Hakim Olajuwon, exatamente os cinco titulares no título da temporada seguinte. Pelos Nets, os armadores Kenny Anderson e Drajen Petrovic, os alas Derek Coleman e Chucky Brown e o pivô Sam Bowie. Mas antes de continuar, uma pequena pausa para falar da parceira do Buncha Calaca, a KTO. Se vocês querem fazer as apostas de vocês de uma forma confiável e segura, a KTO é o lugar certo. Lá dá para vocês palpitarem não apenas em basquete, mas também em tantos outros esportes. Com o meu cupom, VAVO, que está aparecendo aqui na tela, vocês ganham 20% de bônus no primeiro depósito. Acessem kto.com, façam os seus cadastros agora e divirtam-se. Bola ao alto e vamos para todos os lances de Drajen Petrovic nessa partida histórica. O placar apontava 6x4 para Houston quando o croata anotou seus dois primeiros pontos. Ele recebeu a bola de Kenny Anderson, fintou Maxwell e concluiu a jogada com um fácil arremesso. O show de Petrovic havia começado. Agora ele recebe de Chucky Brown e erro arremesso. Um dos raros erros de Petrovic que desperdiçaria apenas 6 dos 23 arremessos tentados na partida. Com o placar de 10x4 para Houston, a transmissão ficou focada no rosto do treinador dos Rockets, Rudy Tomjanovic, e quase perdeu a cesta de Petrovic, que anotou mais dois pontos em uma infiltração. Jogo empatado. Petro tem a bola e chama o corta-luz do pivô Chris Dudley. O caminho se abre e ele acerta um longo arremesso de dois pontos. Agora já são seis na partida. O veterano Maurice Cheeks tem a bola e passa para Petrovic, mais uma vez arremessado de média distância. Ele chega a oito pontos e a diferença cai para três. 17x14 para Houston. Na última posse de bola do primeiro quarto, Maxwell arremessa depois do estouro do cronômetro e a cesta não vale. Com uma corrida de 8x0, os Nets encerravam o período na frente, 18x17, com oito pontos de Dragin Petrovic. Já no segundo quarto, vejam a marcação de Winston Garland, pai de Darius Garland, para cima de Petrovic. Não adiantou nada. Finta e finalização no floater. Dez pontos para Dragin. Doze pontos seguidos para New Jersey. Logo em seguida, hora de descanso do homem. Ele merece. O placar ali era de 22 a 19 para os Nets. A volta de Petrovic à quadra aconteceria quando faltavam cerca de quatro minutos para acabar o segundo quarto, no lugar de Moe Cheeks, quando o placar já apontava 32 a 25 para os Nets. Petro parte para cima de Mad Max, arremessa do baseline e chega a 12 pontos no jogo. New Jersey abre 9 de vantagem. Mais um raro erro do croata. Apenas o segundo arremesso desperdiçado do jogo. Ele recebe de Kenny Anderson e não converte o Midranger. Na última posse de bola do segundo quarto, Oristorp acerta o arremesso chorado e o placar aponta 40 a 31 para o time da casa, com 12 pontos de Petrovic. Nada de excepcional. O show do camisa 3 viria na segunda etapa. O primeiro arremesso de Petrovic no terceiro quarto também não cai. Ele se aproveita de dois corta-luzes para cruzar o garrafão e receber a bola de Anderson, mas ela não entra. Kenny Anderson com a bola e Robert Orri comete o erro fatal de fazer a marcação dupla nele, ou seja, Dragin Petrovic livre para converter a sua primeira bola tripla no jogo. 15 pontos. Chegou a hora de fazer de bobo o jogador que dá o nome ao troféu de melhor defensor do ano na NBA. Vejam como o Hakim Olajuwon cai que nem um patinho na finta de Petrovic. Não sabia nem para que lado estava a cesta. 17 pontos. Derek Coleman puxa o contra-ataque e passa para Moutiques, que repassa para Petrovic finalizar em um floater. Nets abre 12 pontos, 54 a 42. No final do terceiro quarto, Petrovic ainda erraria esse arremesso para no contra-ataque os Rockets finalizarem o período com essa cesta de Torp. O placar ali apontava 67 a 57 para o New Jersey Nets, com 19 pontos de Dragin Petrovic. Vocês devem se lembrar que no início do vídeo eu disse que Petrovic terminaria o jogo com 44 pontos. Façam as contas e se preparem para um quarto quarto histórico do croata. Petrovic recebe a bola e faz tudo sozinho com uma ajudinha do corta-luz de Dudley. Arremesso certeiro, chegando a 21 pontos no jogo. New Jersey abre 12. Mais uma vez, Petrovic deixa o seu marcador no corta-luz e recebe a bola de Kenny Anderson para acertar o longo arremesso de dois pontos, 23 pontos para ele. E lá vem Petro puxando o ataque. Ele estanca, sofre a falta de Maxwell, faz o arremesso e converte. O técnico dos Rockets reclama da marcação e recebe uma falta técnica. Então, dois lances livres para Petrovic cobrar. Ele converte os dois e em um ataque de quatro pontos chega a 27. Mahorn para Petrovic, que faz a finta e arremessa, mas dessa vez não cai. Primeiro chute desperdiçado por ele no último período. Petrovic finta Maxwell, mas sofre a falta de Olajuwon. Dois lances livres para ele. Ao convertê-los, Drajen chegava a 29 pontos, 10 só no quarto quarto. Anderson para Petrovic. Ele tenta o arremesso, mas a arbitragem marca a falta de Maxwell quando o jogador de Hilton encosta no seu cotovelo. Mais dois lances livres convertidos e Drajen chega a 31 pontos. Agora, mais uma falta técnica para os Rockets, dessa vez de Werner Maxwell. Arremesso livre para Petrovic, 32 pontos. Petro no pote para cima de Scott Brooks. Ele erra o arremesso, seu último erro no jogo. Mas depois do rebote ofensivo, a bola chega até ele novamente. Dessa vez, Caixa. 34 pontos, igualando a sua melhor marca da temporada até aquele momento. Anderson para Petrovic no corner, que acerta sua segunda cesta de 3 pontos em duas tentativas. 37 pontos e 19 de vantagem para New Jersey. 91 a 72. Drajen para 3 pontos e... Ele erra? Ué, mas o que houve? Bom, pelo que eu pude deduzir, esse arremesso de 3 pontos foi ignorado pelos estatísticos. No box score do jogo, inclusive, Petrovic está com 3 de 3 no perímetro. Mas tudo bem. Contra-ataque, 2 contra 1, passe de Kenny Anderson, bandeja fácil de Petrovic. Ele chega a 39 pontos na partida. Aliás, 39 era a melhor pontuação da carreira dele até aquele momento. Minuto final de jogo, vitória garantida, mas o croata queria chegar pela primeira vez nos 40 pontos. E ele conseguiu nesse floater. 41. E na última posse de bola dos Nets, com menos de 4 segundos no relógio, Petrovic ainda faria mais uma cesta de 3 pontos, encerrando o jogo com 44 pontos, a maior pontuação de sua carreira. Drajen sai de quadra aplaudido pela torcida. E o placar final do jogo é de 100 a 83 para New Jersey, em noite de career high de Drajen Petrovic. Números finais. 44 pontos, chutando 17 de 24 nos arremessos de quadra. O box score comeu uma tentativa. 3 de 4 para 3 pontos, e não 3 de 3. E 7 de 7 nos lances livres. Infelizmente, Petrovic não teria a oportunidade de quebrar esse recorde nos anos seguintes, pois, conforme disse antes, teve a sua vida abreviada em um trágico acidente de carro. Obrigado pela audiência mais uma vez. Curtam esse vídeo se gostaram, se inscrevam no canal, e nos vemos no próximo sábado. Tchau! 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 Obrigado.